A polícia nova-iorquina recorreu à força para desalejar os ativistas mais irredutíveis do movimento Occupy Wall Street. O idil de Nova Iorque, Michael Bloomberg, ordenou aos manifestantes para desocuparem temporariamente o Parque Zucote por razões de segurança e higiene. Alguns ativistas denunciaram a ação policial, acusando os agentes de envergarem equipamento antimotim e de bloquearem as ruas adjacentes. Durante a operação foram detidas sete dezenas de pessoas. Michael Bloomberg não quer impedir as manifestações e afirmou que o protesto pode continuar depois da limpeza do parque, mas os manifestantes não serão autorizados a instalar um novo acampamento. O movimento tinha ocupado o local há quase dois meses em forma de protesto contra a alta finança e os lucros da banca. Os ativistas têm agendado uma marcha na quinta-feira em Wall Street para assinalar a data. Nova Iorque não foi uma exceção. Em Oakland, na beia de São Francisco, as autoridades também investiram contra os manifestantes na segunda-feira.